Nesse vídeo eu vou iniciar a primeira parte da série do diagnóstico da dor, da orientação sobre vários tipos de dor. Vamos primeiro ver a relação da raiva, dor cervical e fibromialgia. Que relação existe entre essas três alterações? É importante colocar primeiro que a dor é uma alteração da circulação. Qualquer dor. Você vai ver aqui o que vem junto com a dor, alteração da emoção, da digestão, da mente, do sono. Como a dor, quando existe uma alteração da circulação, não existe só dor. Existem vários outros sintomas que quando você descobre a causa, de onde eles vêm realmente, com certeza tudo muda. A tua consciência, a partir da consciência você é capaz de mudar atitudes, pensamentos, hábitos. E é uma vida muito diferente, tanto para a sua vida pessoal, quanto para a sua vida profissional. Você que é da área de saúde. Agora é muito importante, antes de eu iniciar de forma organizada a relação entre essas três alterações, é importante colocar que se alguma parte desse vídeo não for compreendida, Poxa, Raquel, como? Raiva, pescoço, que relação, eu não entendi o canal. Escreve aí para mim, deixa seu comentário, que aí eu vou, esse feedback é fundamental para eu ver se está sendo clara a explicação, se está chegando aí na sua consciência, na sua casa, no seu trabalho, toda essa informação tão preciosa que é a medicina tradicional chinesa. Tá legal? Então vamos lá. Dor sempre é uma alteração da circulação. Tem lá a máxima na medicina chinesa, Tom, Sepu, Tom, 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 Sepu, Tom. Significa se circula, não dói, se dói, não circula. Toda dor é uma alteração da circulação, seja na cabeça, no estômago, no joelho. Agora, é muito importante colocar, nós vamos ver por que essa circulação se altera. Vamos lá. Começando pela raiva. Eu vou precisar entrar nas funções de um órgão que é responsável por armazenar a circulação de sangue e liberar o fluxo de sangue em todas as direções. Um órgão que comanda o fluxo de emoção, um órgão que controla a digestão, controla a circulação no cérebro, a partir dele todo o corpo recebe sangue. Se chama fígado. Para a medicina chinesa, a parte energética, a síntese interna do fígado, libera o fluxo de emoção. Como assim? Você tem um aborrecimento, sabe se colocar, sabe interpretar, para um pouco para senti-lo, absorve, teu corpo circula bem, mesmo se aborrecendo. Segunda hipótese, você tem um aborrecimento, se irrita, por que isso aconteceu comigo, o fígado prende, fica tenso, revoltado, um, dois, cinco anos. O fígado não libera o fluxo. Esse é um fígado que gera estagnação de energia e, com o tempo, estagnação de sangue. As pessoas que não transcendem as dificuldades, dificuldade, aborrecimento, aflição, a inerente à vida, mas não saber lidar com essas dificuldades gera estagnação do fígado. O que exatamente ele tem a ver com o pescoço, que é a região cervical? O fígado, ele está integrado, ele se une ao canal da vesícula, que significa canais, é uma rede que comanda a circulação interna. Um órgão se liga a uma víscera, mantendo o circuito fechado, dos pés à cabeça, órgão víscera, órgão víscera, e essa rede mantém a matéria em funcionamento. A vesícula, por exemplo, está lá, participa da digestão, armazena bilis, ela que digere toda gordura, mas além dessa função material, ela circula em toda a região do canto externo do olho, parte temporal, trapézio, vai pela lateral aqui, essa região intercostal, passa na lateral das suas pernas e vai até a ponta do dedo. A ponta dos dedos do pé recebe aí esses canais que vêm do alto. Essa circulação, ela se une, quando ela chega ao dedo, ela se une com o canal do fígado, que acende, o canal do fígado passa pelo interior da perna, pela parte genital, interior de coxa, abdômen, aprofunda, passa no estômago, passa na região torácica, dentro da garganta, nutre a tireoide, chegando no interior do cérebro e no alto da cabeça. Então a vesícula desce e o fígado sobe. Esses dois canais, eles estão interligados, mantendo o fluxo de emoção, mantendo também aí a digestão, a nutrição da tireoide, a irrigação do globo ocular, mantém todos os tendões com uma boa lubrificação. Essa é a função energética do fígado e da vesícula. Estas funções aí, sendo mantidas, a emoção flui bem. E aquele reprimido lá que eu falei no início, tenso, que não transcende, que é revoltado, que está sempre brigando com as próprias emoções, esse gera estagnação. Eu disse que a vesícula passa aqui na lateral e ela se une ao fígado. O fígado libera o fluxo de emoção. O fígado é que joga energia para todos os lados, com sangue, a partir aí dessa capacidade de sentir. Se você não consegue sentir em harmonia, ele bloqueia também o canal da vesícula. Quando ele bloqueia a vesícula, eu começo a subir os ombros, começo a ter dor cervical. Sabe aquelas pessoas tensas, contidas, que estão sempre com essa região do alto presa, porque aí circula muito sangue. Esse canal nutre toda a parte cerebral. Então, sangue que chega na cabeça depende da liberação aí da vesícula. Dor cervical crônica está ligada sempre aí. 80% dos casos, pode ter sido trauma, que aí não é emocional, mas na prática clínica, cerca de 80% dos casos, dor cervical é crônica, teve tensão, teve repressão, teve aborrecimento mantido durante anos sem conseguir transcendê-los. Essa tensão gera dor. Vou deixar para você aqui no final desse vídeo um link com exercício para você fazer diariamente ou para orientar o seu paciente para que libere a região cervical. Hoje é muito comum as pessoas com a região tensa e retificada. Nós temos que ter uma concavidade na cervical e quando isso não acontece, atrapalha aí toda a irrigação da cabeça. Dor cervical crônica e raiva. Vamos lá? Essa tensão reprimida gera raiva. A raiva é um sentimento muito natural, positivo, como todos, pode ser positivo ou negativo, dependendo como você viva o momento que ela vem, a situação que desencadeia a raiva. Quando você é agredido ou agredida, é uma raiva pontual, a vida aí está exigindo que você se coloque para se defender, ela é positiva. Quando ela vem na fila do banco, ela vem por atitudes pequenas, por um atraso, por um esquecimento, qualquer fato, se desencadeia já a raiva, provavelmente é uma estagnação do fígado. Ela está vindo de forma patológica. Ela está vindo em momentos que não deveria vir. O órgão é responsável pela liberação da emoção. As emoções vêm dos órgãos internos. Quando essa síntese energética está liberando a emoção, no momento que não deveria, existe a alteração interna. Então, essas pessoas mais tensas têm raiva em vários momentos, de forma desnecessária, se desgastando, afetando cada vez mais o próprio corpo. Observe a cronicidade da dor cervical e se ela piora com tensão emocional. Terceira enfermidade, fibromialgia. Olha que interessante aí, definição dessa enfermidade. Síndrome crônica, apresentando aí dores em diversas articulações, muito associada a estresse, e normalmente vem junto com distúrbios do sono, dor de cabeça e depressão. Lembra que eu falei do fígado? E já venho aqui alguns vídeos colocando funções desse órgão tão importante. Fígado estagnado, falta de capacidade de lidar aí com a razão e com a emoção. Pessoas excessivamente racionais tendem a não sentir, tendem a não relaxar. Pode observar o tenso, ele acha bobagem perder tempo com emoção, ele não relaxa, ele tem dificuldade de se aproximar do próximo, de mostrar o carinho, de mostrar a saudade. O tenso, ele é mais indiferente, ele é irritado, ele não sabe lidar com prazer, com afeto e com as relações. Esse tem mais raiva. E aí, chega a essas enfermidades, junto com a fibromialgia, não é por acaso. Fibromialgia é uma alteração em várias articulações, exatamente por quê? Porque o fígado é que controla todas as articulações, através dos tendões. Cada órgão controla um tecido, e o tecido do fígado é o tendão. Então, temos tendões, ombro, joelho, coluna, cabeça, todos os lugares, cervical, tem tendões super importantes, essas articulações de grande amplitude, quadril, ombro, joelho, a dor é maior, porque tem mais tendões. E o sangue que não foi liberado, porque você não soube sentir, ficou preso. Não chegou no tendão, é uma lástima. O tendão ficou seco. Tendão seco, pouco sangue, porque o fígado não conseguiu jogar a circulação, já que teve que ser reprimida, ela ficou bloqueada, porque a emoção não fluiu. Quando a emoção flui, o sangue chega, se a emoção não flui, o sangue não chega. Então, resseca a articulação. Vem junto com dor de cabeça, porque o canal do fígado chega na ponta da cabeça. Vem junto com depressão, porque a depressão, a principal causa dela é a estaginação do fígado. Pessoas que não sabem pulsar, tem dificuldade de sentir, tem tendência a deprimir. Vem junto com má digestão, vem junto com outras alterações, várias outras, que são decorrentes do fígado. palpitação, gastrite, má digestão, enjoo, tonteira, várias outras alterações podem existir. Fibromialgia, tem como principal causa, bloqueio da energia desse órgão. Cervicalgia, também. Raiva aumentada, também. Quer acabar com essas três? Libere o fígado. Libere sentindo, se relacionando, aceitando, diminuindo a pressa. Já percebeu que quanto mais você tem pressa, menos você relaxa, menos você sente, menos é importante tomar um café com aquela amiga, deitar numa rede, relembrar, ter saudades. Quem tem pressa não tem tempo pra isso. Tá em terceiro plano? É bobagem, como se fala muito. É bobagem sentir, é ingenuidade demais. Quem sofre? O corpo. As articulações, o coração, a cabeça, as dores aumentam, a indiferença também. Será que daqui a pouco, quando você conseguir aí, quando o seu paciente conseguir, resolver as 20 coisas que ele gostaria, a razão deu conta, parece que foi genial pensar demais, conseguiu resolver inúmeras situações, será que vale a pena? Valeu? Muitas vezes a resposta é não. É muito comum, na prática clínica, eu observo, pessoas que correram, correram, conseguiram talvez um trabalho melhor, um melhor apartamento, mas, começa a sentir, aquela angústia que não passa, aquele vazio, aquela solidão, arrependimento, e aí, dá uma saudade do tempo que passou, e não foi vivido, né? Por isso aí, é tão, mexe tanto com as pessoas, a arte, a música, né? Devia ter amado mais, sonhado mais, ter visto o sol se pôr. Vamos aproveitar o hoje, o aqui e agora, para ver o sol se pôr, para amar mais, você precisa relaxar, sentir, tira a força, tira a força da cervical, tira a força da tensão emocional, tira a força de todas as articulações, o sangue chega, quando flui a emoção, e quando você se permite errar, tá legal? Deixa aqui, se ficou claro, direção de canal, circulação do órgão, função, junto com esse relaxamento aí, procure ingerir mais alimentos verdes, o fígado adora o verde, ouça música, faça exercício físico, libere as emoções, se relacione com a arte, para que a razão diminua, a emoção flua, e você elimine, essas três alterações importantes. Está aqui para você, a parte 1, da série, raiva, dor cervical, e fibromialgia, série, de dor. Vamos aí, continuar, com várias outras informações, bem interessantes. Deixe para mim aí, qualquer dúvida, se você, não está inscrito, se inscreva no meu canal, vá nesse sininho aí, quando você toca o sininho, e o YouTube vai te avisando, sempre que chega aqui, conteúdo interessante. Dá um pulinho lá no Facebook, curta a minha página, Centro de Medicina Chinesa, eu te acompanho aí, fico junto com você, se você me seguir lá no Instagram, tem sempre umas dicas bem interessantes. Te acompanho, você me acompanha, eu vejo aqui as suas dúvidas, e vamos seguir essa caminhada, diminuindo a dor física, diminuindo o desconforto emocional, e acalmando a mente, que é tão preciosa. Muita paz, menos raiva, e menos dor. Gratidão, até o próximo vídeo.